pergunta limita no vocal também galera não não usa limita no vocal porque o vocal é para ser dinâmico a única coisa que você tem que usar limita na minha forma minha concepção obrigatoriamente é na master no final da cadeia da master você tem que colocar um limita se você não colocar limita na master você vai estar lendo o seu som para as plataformas vão achar o som muito de ultra dinâmico vão comprimir até dizer chega tá ligado não é interessante para você tá ligado além do mais o seu som vai clicar em muitos sons tipo em muitos aparelhos de som seu som vai clicar e vai ficar estranho alguns momentos você não quer isso você quer que ele pare um certo ponto então a lógica do limite é exatamente essa beleza não usem vocal porque o vocal é para ser livre beleza o vocal quando você tiver fazendo a mix vocal o que você tem que usar é compressor porque aí vai meio que equilibrar os picos e vales ou seja as diferenças que tem de volume entre uma hora você tá falando mais baixo e uma hora tá falando mais alto vamos supor o compressor ele atendua a isso porém o limita é realmente necessário no final da uma hora o 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